Vamos lá, mostrar para vocês a pichinha de downhill do Cristo em Itaberito. Largadinha, primeira rampinha, drop de madeira, transferzão, sequência de mesa. Agora tem uma reta, bastante pedal, mas a bike embala bem, pulo na parede, drop, curva de espora, outra paredinha. Drop, Szinho, pouco flat, mas a bike pega bastante embala. Vamos entrar numa sessão de quebradeira agora. Curvinha sem parede. Duplo da estrada, agora é o Hot Gardenzão, está bem cheio de pedra. Vamos entrar no motocross, trecho de alto, que é o trecho mais rápido. Um pouquinho de pedal para voltar, para pegar embala. Agora a gente vai entrar na parte final, com os pulos, parte bem de alto. Finalzinho inclinado, com algumas valas. Carregadinha. Carregadinha. Uh, último drop. Uh, isso aí galera. Pista de downhill e Itaberito. Cê? Obrigado.